Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. É isso aí. O Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. É isso aí. Para participar é muito simples, né? Muito simples. Para você participar, basta você seguir a gente nas redes sociais do Matemática para Passar para você ficar por dentro de toda a nossa programação, programação do Quiz, das aulas aqui no canal no YouTube. Então é muito simples, é muito fácil. Siga-nos nas nossas redes sociais, legal? Que você vai ficar por dentro de tudo, tudão, tudo o que acontece aqui no Matemática para Passar. Agora, família, é a hora da verdade. Aprenda ciclos com o método MPP. Vamos lá. Simbora. Correção da questãozinha do Quiz MPP. Olha aí. Vamos lá, família. Caneta e papel na mão. Agora o papo é reto. Simbora. Vamos lá. Como é que funciona a parada? Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Você não é mais aquele aluno agoniado, aquele aluno teimoso, né? Aquele aluno perturbado, né? Que está lendo a questão e escrevendo ali ao mesmo tempo. Agora, você tem um método. Esse é o papo. Você tem um método. Então, qual é a parada? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Interpretando a questão. Na sequência, formada pelas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, tem uma sequência aqui de notas que está se repetindo. Vamos lá. O que ele está querendo aqui na parada? A nota musical que ocupará a posição 448 será... Então, ficou muito claro ali para a gente que na sequência há uma repetição. Há uma repetição. Então, sempre que você se deparar com uma sequência... Perdão. Onde ocorre uma repetição, Essa sequência tem um nomezinho de batismo. Nós patenteamos aqui no Matemática para Passar como ciclo. Toda sequência, todo raciocínio sequencial que tem uma ideia de repetição é um probleminha. Nós patenteamos aqui como um probleminha de ciclos. Repetição, ciclos. E o que ele está querendo nessa questão de ciclos? Ele está querendo a nota que vai ocupar a posição 448. Legal. Já interpretei a questão. Interpretou? Resolve. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. É isso aí. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão sobre ciclos. É isso aí. Você vai aprender, em outras palavras, qual macete você deve utilizar. Qual a técnica, né? Qual o bizu que você tem que usar para matar esse tipo de questão. Para resolver esse probleminha, nós vamos utilizar uma técnica, um macete, em três passos. está aqui, ó. Primeiro passo. Você vai achar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar o tamanho do ciclo, você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro e último passo, você vai escrever a palavra R. Resposta. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Ô Marcão, passe esse bizu aí para a gente. Na prática, como é que funciona? Vamos lá. A primeira coisa é encontrar... Deixa eu até apagar aqui, que vai ficar em cima da parada ali. Três passos, tá? T, C, R. Três passos. Tamanho, continha e resposta. Vamos lá. Tamanho. Como é que a gente vai encontrar o tamanho do ciclo? Aí você vai ver como é que está se dando essa repetição de ponto em ponto. Do, ré, mi, fá, sol. Do, ré, mi, fá, sol. Ou seja, qual é o tamanho do ciclo? Cinco. O tamanho do ciclo seria cinco. Agora, eu vou fazer a continha. Como é que você vai fazer a continha? Como é que você vai fazer essa continha? Você vai pegar a posição. Quatro, quatro, oito. E vai dividir pelo tamanho do ciclo, que é cinco. Então, quarenta e quatro dividido por cinco vai dar oito. Ó, vem com o paizão, ó. Oito vezes cinco, quarenta. Para quarenta e quatro, está faltando quatro. Abaixa o oito. Quarenta e oito dividido por cinco vai dar nove. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Para quarenta e oito, está faltando três. Então, o resto é três. Fez a continha? Ó, você vai escrever agora a palavra resposta. É só seguir. Ó, qual é o bizu? O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual é o resto? Três. Então, significa que a terceira letra do ciclo é a resposta. Qual é a terceira letra do ciclo? Qual é a terceira nota, né? Perdão. Qual é a terceira nota do ciclo? É o mi. Então, olhando ali as opções, gabarito letra C, marca o V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, cara, não compre nada até sexta-feira, dia 25. porque sexta-feira é o dia da Black Friday MPP. É isso aí. É o único dia do ano com 24 horas de desconto em todos os cursos. É isso aí. Vai rolar aquele descontaço insano para você estudar com a gente. É o único mês em que damos desconto aqui no site. Ah, Marcão, vou comprar mês que vem. Não vai rolar. Tá? É apenas sexta-feira, dia 25 do ano. Se você quer estudar com a gente e estava esperando uma oportunidade de ouro, é agora, sexta-feira. Não é 5, 10, 20, 30, 30 e não. É um desconto insano. Tá? E para você entender como é que vai funcionar, tem que estar no grupo VIP, tem que estar no grupo do WhatsApp. Tá? Porque aqui nós queremos pessoas interessadas. Tá? Se você não está interessado, não precisa entrar no grupo. Simples assim. Agora, se você tem interesse, se você estava esperando essa oportunidade de ter um desconto para estudar com a gente, chegou a hora. Tá? Já espalha para geral. Vamos lá, porque a hora é essa. 25 do 11 é o dia da Black Friday MPP. 24 horas, né, de desconto em todos os cursos. Legal? Então, o Júlio está colocando aí o link. Entra lá, porque entrando no grupo você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar na Black. Beleza? Legal? Então, é isso aí, família. E se você quer trocar uma ideia, vá lá no meu Instagram. Tá? Me segue. Tá? Aqui, ó. Arroba Marcão MPP. Me segue. Troca o like e siga de volta. Vá lá, que a gente bate um papo. Se você está pensando em desistir, quer trocar uma ideia, vá lá, que será um prazer. Beleza? Então, família, recado dado. Entra no grupo, porque sexta-feira é o dia. Beleza? E hoje, a noite, tem aula. Tá? Tem um aulão maneiro pra você assistir. Hoje à noite, às 20 horas, vai rolar aquela live marota aqui no Matemática é pra passar. Beleza? Insista, persista e não desista. Por quê? Matemática é pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.